Oi galera, estou aqui com o Leque Leque aqui, ó Sucesso do bairro do Cruzeiro Pai dele atacante agora Pessoal, pessoal É, como sempre, né Boa noite a todos, que cê ganhou Mais um do lar Cara, como sempre, né Eu vou repetir a palavra Meu pai nasceu no campo Aí, ó Ei, o homem tá igual o Zé Raposo, todo dia Aí, ó Hoje foi, aí, ó Quando ele vai, o time ganha Quando não vai, o time pensa, quer isso? Hoje ele foi Deu a bola, aí, ó É show, é show Aí, mano, pra ele Aí, mano, pra ele, ó Porque hoje, ele foi O craque do futebol hoje, aí, ó Eita, é show, é show É show, papai É show, papai Francavalha Aí, radialista Francavalha Aí, mais o presidente Do time do Cruzeiro Joel, é show, papai Tamo junto, misturado Aqui com a galerinha Sucesso, pai Tamo junto, misturado Valeu, Leclec Boa noite E aí, o que é isso? Coisa, o que é isso? É show, papai E aí, o que é isso?